Música Hoje direto da Sandra Tese Nós vamos começar mostrando uma sugestão muito bacana para o dia dos namorados Porque casado também tem que presentear É eterno namorado, né? A gente espera que seja assim, não é, Sandra? Casado, eterno namorado Pois é, gente, olhem que sugestão bacana Dois pijamas que tem a mesma padronagem, não é? Para andar de parzinho em casa O masculino O masculino e o feminino E eles são, ó, todos apeluciados por dentro Bem quentinhos E agora, assim, não é? O dia hoje cinza do jeito que está A vontade que eu tenho de enfiar um pijama desse fica em casa É, assistindo televisão Tem coisa melhor? Você só está tarde Ah, é? O feminíssimo O feminíssimo Faz um salário feminino Eu estou apaixonada por esse azul aqui, Sandra Esse aqui é todo de nuvenzinha Não, olha o que é lindo esse aqui É uma graça Não, isso aqui é para botar depois do banho, Sandra Olha aqui o detalhe que ele tem, né? Não, ele é um amor E o que ele é de fofo, gente? Vocês não têm noção Super gostoso E quentinho Não é exageradamente quente, mas é quentinho Não, é na medida certa, né? Na medida certa Olha esse aqui, que bonito também Esse aqui é a mesma coisa também Ele tem a calça mais escura, ó E a... E toda a pelucidinha por dentro Esse aqui está um sonho Esse aqui, olha aqui essa estampa Esse aqui é um tamanho bem grande Olha aqui, gente Eu tinha essa calça para mostrar Que eu tenho tamanhos bem grandes Esse daqui é tamanho GG E eu tenho... E o bom também é usar folgado Sim Né, Sandra? Olha que bonito, gente Está arrumadinha em casa E está bonitinha Quentinha, né? Quentinha e bonitinha Para passar o final de semana Esses finais de semana agora que vão vir chuvosos Com muito frio lá fora Esse aqui eu tenho em cor de rosa Em marfim e o azul Essas cores são as mesmas É porque tem pessoas que não gostam de estampa Então eu comprei uma cor só Que tem senhoras que gostam Daí as camisolas que não são tão quentes Elas são assim, é tipo uma flanela Não é essa? Esse daqui é um moletom cardado E ele é peluciadinho por dentro também Tem gente que não gosta de botar calça, né? É, tem gente que não gosta Esse aqui só... Olha esse aqui parece um vestido Esse daqui, ele é lindo Mas no corpo Porque como ele tem esse recorte Ele emagrece Ele emagrece Não, e ele não fica bonito no cabide Mas assim no corpo Não, e olhem que legal A gente anda em casa e parece que está mais alto É, está bonito E esse daqui é uma suedine É aquele algodão mais grossinho também Ele está lindo? A estampa dele está linda Esse tem o... Lembra que eu estava com a blusa? Sim, lembro É o mesmo Mas é o vestido? Esse é o vestido, é Olha que amor esse aqui Esse daqui também é suedine Também tem pessoas que são mais acaloradas Claro E que não gostam E o que eu queria mostrar Olha esses dois Não, olhem Sem palavras para esses dois Esse branco aqui Esse é o off-white Está chique, né? Eles são fofos demais Esse aqui também Então fica a dica assim, ó Para presente Para os namorados Né? E a Sandra Tese fica aqui na Ramiro Barcelos Somente há quase 45 anos 20, né? Na Ramiro Barcelos Na Galeria Vila Rica E é tradicional Quando se fala em meias Que agora tem pro invierno Ah, o que eu tenho as meinhas E tem a... Como eu tinha falado na semana passada Tem a meia que eu recebi O fio 40 O fio 40 O fio 40 é térmica E tem as normais Que não são térmicas E aquelas que não tem punho Para a pessoa que tem problema circulatório Essa loja aqui já é tradição Masculino, feminino E as camisetas É isso aí A gente quer todo mundo aqui Na Ramiro Barcelos Com as esquinas Praça Júlio de Castilhos